A ocorrência foi o seguinte, na madrugada, por volta das 4 horas e 25 minutos, pela Rua 14, rotatória, Catancredo Neves, deparamos com dois indivíduos dentro de um Monza Prata, ambos usando um capô na cabeça, ao viçar viatura, saíram em fuga, né? Fizemos acompanhamento, passamos via rádio para as demais viaturas, percorremos a Rua 14, Sabura Camine, e o bairro lá do Venzo, em alta velocidade, Rua 14 subiu calçada e entrou pela 38, contramão, viando a abordar, conseguimos fazer o cerco na Jacutinga, próximo à Avenida 32. A revista pessoal, os indivíduos, o veículo foi localizado aí, embaixo do tapete do veículo, 15 pinos de cocaína. Provavelmente, provavelmente, traficando, ou preparando assalto, né, pelas condições, e sem falar nome aqui, mas já tinham passado? Passagem pela polícia. Positivo, ele tinha, ambos têm várias passagens pela polícia, é um maior, um menor aí, que completará a maioridade, agora em dezembro, mas ambos têm várias passagens por roubo, a mão armada, tráfico, e outras ocorrências. Tchau! Tchau! Obrigado.